Olha, bota nosso pneu na máquina, essa máquina para rodar Aí no jeito de não levar para a oficina agora, botar o motor na máquina Atom anfo Atom anfo Atom anfo Atom anfo Tá aí as duas joias agora na garagem, a mandebra ali botou força, não foi mandebra? Vou botar a joia para dentro Atom anfo A gozeira E ele Bota aqui em mão do outro A gozeira A gozeira A gozeira A gozeira A gozeira Bom dia, bom dia Aí ontem Dei mais uma atualizada no Alpalão Instalei ontem os faróis Rospística Da joia E aproveitei já Dei logo uma geral aqui também nos bancos Estava ali tudo cheio de terra Aproveitei e já dei logo aquela Montada logo nesses bancos para botar aqui dentro Vou ver se hoje eu faço Então aí Boto Os vidros no lugar né Porque senão vai ficar enquanto lá enchendo de terra aí O interior da máquina Para a semana a gente vai lá em hélio Para a gente colocar ali os acabamentos ali de trás O forro do teto Né O forro das portas Que falta ainda E montar também o nosso painel Com os acabamentos do rolante Falta muito serviço ainda O carpete também Já está tudo prontinho No jeito só de chegar E instalar No lugar É isso aí Bom dia aí para todos os opaleiros aí De plantão